Bom pessoal, a essa altura do campeonato a gente deveria estar com o nosso modelo relativamente pronto, com a escada colocada, os guarda-corpos, as esquadrias principalmente, as esquadrias da cozinha, dos dormitórios, essa parede e cortina aqui é importante também que esteja estruturada, com o painel em cima diferente, porque são fechamentos distintos, a nossa rampa, rampas de acesso dentro do terreno, essas duas paredes cortinas aqui também, a estrutura do telhado, estrutura por baixo do telhado, as vigas de concreto, então a ideia é que vocês estejam com tudo isso aqui modelado, para que depois a gente consiga fazer essa documentação sem precisar ficar retornando para a modelagem. Então, uma vez que a gente fez todo o modelo, a gente vai passar para a parte de documentação, a gente vai criar as plantas técnicas e as plantas de apresentação para o cliente que a gente quer. Então, muitos de vocês devem estar com as plantas assim, com todo o meu terreno estruturado e vendo tudo, mas eu não vou colocar tudo isso dessa forma na minha folha, a gente vai começar a arrumar então isso aqui para eu conseguir colocar na minha folha somente o que interessa. E aí hoje a gente vai ver várias ferramentas que vão permitir a gente a fazer isso, que estão em locais distintos. Então, a primeira configuração que a gente faz para cada uma dessas vistas que a gente quer é definir o tipo de vista que a gente vai ter, o nível de detalhe e se eu vou colocar sombreado, se eu vou colocar linhas ocultas e assim por diante. Via de regra, para documentação técnica, a gente vai utilizar linhas ocultas para não ver se eu colocar em estrutura de arame e eu vou acabar vendo os pavimentos abaixo, eu vou ter uma sobreposição ali indesejável. Então, a gente vai colocar linhas ocultas e se eu configurei todos os materiais corretos desde o princípio, eu vou estar com o meu padrão de corte de acordo com o material que eu quero. Nesse caso aqui, por exemplo, a alvenaria, a gente pediu para ter o padrão de corte com a chura cinza. Isso vai aparecer para mim com o estilo Hidden Line. Se eu colocar, de repente, Consistent Colors, ele vai aparecer elementos diferentes. Para eu fazer isso aqui em branco e preto, vou trabalhar sempre com Hidden Lines. E se eu quiser um padrão de cores, fazer colorido, eu poderia colocar, por exemplo, Consistent Colors ou colocar Shaded. Ok? E aí, cada padrão de corte ou padrão de cores vai ser diferente de acordo com esse estilo que eu estou utilizando. E aqui também, o nível de detalhe, se eu colocar baixo, ele vai limitar, você vê que ele não mostra o lado de fora do material. Colocando o médio, ele já começa a mostrar essa segunda linha. E o alto, o fino, ele vai me colocar o máximo de detalhes que ele puder mostrar, inclusive nas quadrinhas. Para as plantas técnicas, a maioria do tempo, a gente vai conseguir fazer a nossa planta técnica com uma qualidade boa, trabalhando aqui com a média e com a linha oculta. A segunda coisa que a gente vai fazer depois, por vista, é definir o que a gente vai mostrar nessa vista e não vai mostrar nessa vista. Ok? E isso a gente faz com esses dois botõezinhos, de cortar aqui, fazer a região de corte. E se ele vai mostrar ou não vai mostrar a minha região de corte aqui embaixo, esses dois botões. Então, vou habilitar para ele mostrar a região de corte esse quadrado que ele colocou aqui. Só que a região de corte ainda está desabilitada, por isso que ele ainda está mostrando tudo que está fora daquela região limite. Ok? Quando eu habilito, ele não me mostra o que estava fora daquela região. Atenção para os símbolos de anotação que já estão colocados na minha prancha. Por exemplo, essa fachada aqui. Então, apareceu oeste, leste e sul e a norte desapareceu da minha vista. Por que isso acontece? Porque o plano de corte da fachada estava fora. Se eu selecionar a setinha, escrito fachada norte, essa linha é o plano de vista dessa fachada. E ele estava fora da minha região de corte. Se eu pegar este plano da vista e trouxer mais próximo, quando eu habilitar o corte, ele ainda me mostra a simbologia ali da fachada. Porque o plano de corte está dentro da minha zona de recorte. Então, quando eu habilitar, eu preciso ter atenção para pegar essas fachadas e trazer dentro da minha região de corte os planos da fachada. Para que eu consiga depois reduzir a área de corte e a simbologia que me diz que a fachada está naquele lado, não desapareça. E aí eu vou regular isso aqui para mostrar somente a minha planta. Reduzir a área dessa planta. Quando eu habilito a região de corte, ele elimina, então, todo o terreno que estava fora. Se eu der Zoom Extends, ele vai juntar essa prancha. Depois eu vou arrumar essa simbologia. Vou selecionar lá no olho das vistas aqui e trazer mais para o próximo. cada uma dessas vistas e eu posso ocultar a região de corte, este retângulo. Em alguns momentos, isso aqui vai ser desejável. Por exemplo, em uma vista de detalhe, eu posso querer deixar esse recorte habilitado. E aí selecionar para que essa linha seja vista de uma outra forma. Ou que ela seja tracejada, traço ponto e assim por diante. Mas nesse caso, a gente vai desabilitar ela. E a gente tem o começo da nossa planta, que a gente vai depois botar as cotas, ou layout, ou ambientes e assim por diante. E aí eu tenho que arrumar essa simbologia. Qualquer elemento que eu não queira que seja visível numa vista, eu posso ocultar a categoria, um elemento, por filtro. Ou, se eu for ali em view, eu tenho visibilidade dos gráficos. Então, selecionando a visibilidade dos gráficos, dessa vista aqui, eu posso ocultar ou habilitar qualquer elemento do projeto, qualquer categoria. Ele já tem um filtro básico aqui em cima, que é artetura, estrutural, mecânico, elétrico e tubulação. Se eu habilitar tudo, ele está botando todo e qualquer elemento do Revit e está tudo habilitado à visibilidade. E eu poderia ocultar qualquer um deles. A mesma coisa com categorias de anotação, no nosso caso, os importados ali também. Eu posso ocultar as categorias de famílias importadas, como a gente já ocultou o nosso terreno. E eu posso ajustar isso selecionando diretamente também na vista. Se eu não quiser, por exemplo, que este elemento apareça, é só selecionar o elemento, EH, e ele vai ocultar naquela vista. Aí, para eu colocar isso aqui numa folha, eu ainda tenho que definir a escala que ele vai aparecer. E eu só posso pegar uma vista e colocar uma única vista por folha. Se eu quiser ter duas plantas baixas no meu jogo de plantas do projeto, duas plantas baixas do terreno, uma com layout e uma com cota, eu vou precisar duplicar essa vista. E aí eu tenho aqui no meu Project Browser, eu posso, com a vista selecionada, botão direito sobre ela, posso duplicar vista. E eu tenho três opções. Duplicar, ele faz uma cópia naquele momento em tempo, e a partir dali elas vão ser totalmente diferentes. Se eu fizer mudanças, eles vão ser diferentes. Duplicar com detalhamento, se eu pegar e já colocar todas as minhas cotas, texto, toda a simbologia que a gente vai fazer daqui para frente, eu posso duplicar depois, e ele vai copiar todas as anotações, que não são elementos do projeto, não é modelo, mas são os textos e anotações que a gente faz. E duplicar como dependente. A dependente é uma cópia fiel, 100% igual, e todas as mudanças que vierem depois vão se transferir de uma para a outra. Essa aqui seria para a gente ter exatamente a mesma vista em mais de uma folha, ok? Não vou duplicar nesse momento, não tem necessidade, mas, bom, vamos duplicar para a gente ver como é que isso aqui fica. Se eu botar duplicar, ele fez aqui uma cópia, ele vai aumentando o número de plantas que eu tenho aqui. Distinto, uma não está dentro da mesma raiz da outra, está separado, porque eu só dupliquei. Se eu pegar e botar duplicar como uma dependente, ela faz dentro desta vista, para indicar que esta vista aqui é dependente da anterior. Posso, inclusive, fechar aqui. Porque tudo que eu mudar em uma vai ser mudado na outra.